O que é que fala com vocês é Wesley e hoje gente eu trago um aviso rápido para muitos inscritos que estão perguntando Wesley, cadê os vídeos no canal? Por que eu não ando postando os vídeos gente? Galerinha, tem motivo por que eu não to postando os meus vídeos Por que gente, o meu aparelho que eu uso para gravar vídeos infelizmente ele quebrou Sim gente, pode achar diferente mas quebrou o meu aparelho Sim gente, eu peço desculpas por não ter postado muitos vídeos nesses últimos dias Eu sei que o meu aparelho quebrou O motivo por ter quebrado gente é a entrada USB do meu celular Sim, minha entrada USB quebrou do meu celular E a minha forma de carregamento dele está muito diferente do que eu estou acostumado E está muito chato E muito a menos que a bateria, vocês podem ver, está muito escassa gente Minha bateria desse celular é muito escassa Eu sei que é muito difícil de saber, mas é assim mesmo Eu estava dando uns ajustes O motivo por ter quebrado gente, é que eu estava dando uns ajustes Quando eu, para carregar, quando de repente Desculpa aí Quando de repente Quebrou Quebrou a pecinha ali E para Me ter meu aparelho de volta Ao normal Eu vou ter que Vou ter que trocar uma placa Gente, que infelizmente É uma placa Placa da parte de baixo do meu celular Para vocês sabem Meu celular é um Motorola G5 Não é um Motorola G5 Plus gente É um Motorola G5 normal Para quem não saiba Plataformas para gravar Tem esse motivo Porque eu não tenho outras plataformas Eu não tenho nem computador Não tenho nem PC Não tenho nem tablet Não tenho nem outro celular Quer dizer, outro celular eu tenho Mas ele está muito velho Está bugado E o pior disso tudo gente Ele não presta muito para jogar Infelizmente não dá mais para mim jogar Minecraft no meu antigo celular Porque não tem mais função para ele E também gente Meu outro celular Meu antigo celular também Não dá nem para gravar Não dá nem para editar Não dá para fazer nada Não dá para mim fazer nada Infelizmente Infelizmente eu estou sem local para gravar Eu sei que é uma decisão Mas Vai levar muito tempo para mim Conseguir consertar meu celular Gente Infelizmente Eu peço desculpas gente E muito a menos que a minha série Caso Veloz com Relâmpago McQueen Infelizmente ela está para Vou consertar meu celular Vou conseguir Um novo melhorzinho Gente Sim Até consertar Eu consegui um melhorzinho Então Não vai ter como eu fazer isso Beleza Então Eu peço desculpas E também gente Meu celular Agora as minhas gravações Vai ter muitos takes Isso por causa da bateria No momento eu estou com Eu estou tendo que ficar De olho na minha bateria Gente Porque se Ela acabar Já era Então É isso aí Meu celular quebrou Ai E um detalhe Mais curioso Gente Eu sei que é difícil Mas Quem puder me ajuda aí Nos comentários Perguntado Qual é o modelo da placa Eu posso responder Eu posso responder Para vocês Gente Posso responder Qual é o modelo da placa Posso responder Muita coisa Quem perguntar nos comentários E falar de muitas coisas aí Que puder ajudar Mesmo com poucos inscritos Mas O apoio de vocês Para mim é importante Tá Ah E também Eu quero contar Umas novidades Também Que vai ter Em breve No canal Agora Gente Geralmente Quando eu Solto o meu vídeo Eu começo Com a minha intro Antes Vai ter um Recadinho Do meu Vai ter meu Vai ter um Recadinho Normal Mas Com a pessoa Original Não é essa Que vocês Vê No Minecraft A do Roblox Sim Vai ser a pessoa Original Avisando Aí vai ter a intro Galera Essa vai ser a novidade Também E eu tô E vocês vão ver E vai ser muito legal Legal E vocês vão comentar Como vai ser Beleza E outra novidade Que eu tô Que também Tá chegando Gente É que a nova versão Do Minecraft Vai chegar Muito breve Eu acho Que vai ser Amanhã Dia 8 Gente Que é a nova versão Inclusive Eu tô Antiga versão Que temos Recentemente Mas eu não tô Jogando na versão Beta Gente Sim a versão Original Então em breve Vamos ter 1.17 Com a atualização Caves e Cliffs Ou seja Eu tô muito ansiosa De ver Como vai ser Esse novo Minecraft E eu vou trazer O meu Minecraft Survival Frozen Na nova versão Pra ver De novo Que chegou Galerinha Isso vai ser Muito legal E vocês também Vão curtir demais Só link a série Que eu vou ter Recentemente Que eu vou conseguir Trabalhar Gente É no meu Minecraft Esse é o único Que eu vou poder Trabalhar mais Infelizmente Não vai ter lives Porque Pra mim Gravar minhas lives Eu vou ter que Deixar meu celular Conectado Na tomada Pra mim Continuar Minhas lives Infelizmente Nessa situação Que eu tô Não vai dar Pra fazer Então lives Não vai ter Não A série Caso Velozes Com o relâmpago Marquinhos Infelizmente Ela vai ficar Parada E o assunto Do Roblox Gente Infelizmente Também não vai Ter num aumento Por causa do meu celular Celular também E também Eu vou ter que Dar uma Imigrada Do meu Roblox Gente Porque jogar No meu celular De hoje em dia Tá dando Muitas travadas Muitos lags E também Tem Difícil E sem falar Que a tela Do load Tá muito Grande Pra meu Celular Gente Tá muito Grande E E eu preciso Muito Imigrar Pra um PC Pra jogar Melhor Meu Roblox E também Gravar Pra vocês E é isso Aí Gente Isso aí É o que Eu tenho A dizer Pra vocês Gente Então Isso aí Só foi um Videozinho Curtinho Só pra avisar Como vai O que Que vai ser E tudo mais Por aí Ah e também Vai ter Novas músicas Gente Que vai tocar Mas eu já Tô fazendo Uns testes Tô vendo Umas músicas Por aí No Youtube Ou por aí Que não tem Copyright Ou conhecido Como direitos Autorais Que eu posso Usar nos meus Vídeos Sim gente Vamos ter Novas músicas Pra Poder Ficar mais Relaxado É isso aí Esse foi um vídeo Curtinho Sobre alguns avisos Que eu tenho A dar pra vocês Mas eu espero Que vocês entendam Beleza gente Então Nosso próximo vídeo Vamos continuar Nossa Seja Frozen Então Não perca aí Nosso Próximo Episódio Beleza Que vai sair Muito em breve Talvez seja Amanhã Ou Outro dia Vai depender Como vai ser Beleza gente Então Não perca aí A minha série Minecraft Servar Frozen Eu me chamo Wesley E esse é o meu canal Wesley Frozen Eu vou ficar Eu vou ficar por aqui Muito obrigado Por acompanhar Esse aviso E Eu fui Gente A gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau Gente É mais Tchau Tchau